Salve galera, tudo bem com vocês? Tô trazendo mais vídeo aqui pro canal, gente No vídeo de hoje eu tô aqui com a Milena Tô com a Amanda Nanda e tô aqui com essa outra Menina aqui que eu não sei o nome dela Tá bom, galera? E, gente, a Nanda, ela tem um canal No Youtube, tá bom, galera? O primeiro link Da descrição vai ser o canal da Nanda E... ela faz vários Vídeos legais, gente, então vão lá se inscrever no canal Dela, tá bom, gente? Vão lá no canal da Nanda É o primeiro link da descrição Então, gente, bora pro vídeo Se você for novo, gente, deixa o seu like Inscreve aqui no canal, né? E... bora lá! Então, galera, vamos lá tentar aqui Passar a torre, né, gente? Já tô aqui todo... Eita, já tô caindo, né, gente? Essa fase eu não sei se eu vou conseguir passar, né, gente? Mas vamos lá, né, gente? As meninas, elas são bem prosinhas, tá, gente? As meninas, elas sabem jogar de verdade Já eu, né, sou mais noob, né? Mas, de boa, a gente releva E vamos lá, subindo aqui a escada Gente, essa fase aqui... Sei não, viu? Ai, meu Deus O problema dessa fase, gente, é aquela parte, né? Porque... Sério, ninguém merece Mas vamos lá, né, gente? Vamos lá, pula pra cá Aff, mano! Calma, gente, calma Vamos tentar aqui passar Então, gente, vamos lá, né? Ai, meu Deus Compraram o Jump, gente Meu Deus Que bom, né, gente? Compraram o Jump Se der, eu compro uma mola, gente Porque, tipo assim Com a mola fica mais fácil, né? Vamos pular... Meu Deus, gente, que bagunça Que tá aqui o negócio Sorte que tava com o Jump, gente Se não tivesse com o Jump Eu não ia conseguir passar, não Gente, eu odeio essa parte Da fase vermelha Porque é muito chata Gente, eu acho que vou comprar uma mola logo Porque, tipo assim Se eu não comprar Eu vou dar muito mal Vou começar a morrer várias vezes, gente Ai, que sorte, gente Que sorte, boa A gente passou, a gente passou Vamos lá Calma, né, gente? A gente não passou ainda Ainda tem essa parte Calma Não Calma Não Gente, eu sou noob, né? Eu sei que eu sou noob Gente, além de eu ser noob Eu sou burro Porque agora que eu percebi Que só falta alguns minutos Pra acabar Né? E eu comprei uma mola, gente Meu Deus, gente Eu sou muito burro, gente Meu Deus do céu Mas vamos lá, né, gente? A gente passa assim mesmo Calma Ah, não, gente Eu não acredito que Que eu cumpri a mola Gente, tá dando um lag Porque eu tô usando a mola Sei lá X, gente Tá dando um lagzinho Gente, sério Com a mola fica muito mais fácil Eu vou comprar na outra partida Ó, gente Que caminho gigante Que a gente pula Mas, tipo assim, né Tem que tá no nível bom Porque Eu tô no nível alto Por isso que eu consigo Nível alto não, né, gente? Que eu já era pra eu estar no nível maior Mas Ó, que legal, gente Olha só pra isso Dá pra pular muito Ah, gente Já era, né? Deixa eu ver essa fase aqui, gente Se tá fácil Hum, tá fácil Vou comprar a mola, gente Calma Deixa eu comprar, gente Eu não quero nem saber De juntar mais pontos, gente Porque você fica juntando Você fica juntando os pontos E Cadê a mola, gente? Será que não pode comprar Calma? Gente, cadê a mola? Ah, gente A mola Ah, não Tá aqui Ah, é Porque tava escondida, gente Eu não tava vendo Pronto, gente Vamos lá Vamos subir aqui Eita, minha cabeça Tá batendo Calma Vamos junto com Com ela Com a Amanda Nossa, gente Sou muito Parei de falar aqui, gente De uma hora pra outra Não é mais de boa Acho que eu vou cortar Essa parte, gente Porque eu fiquei um tempinho Sem falar aqui Eu nem percebi Mas vamos lá, né? A gente Vamos pular pra cá Pula pra cá Pula pra cá Nossa, gente Dei um cortadona De caminho aqui Não sei se eu vou com a mola Eu acho que eu vou de mola mesmo, gente Calma, gente Calma Nossa Sou muito pro, né? Pra que lado? Pra lá Nossa, gente Todavia me confundo Pra saber Qual lado que vai Qual lado que pula Não, pra que lado que vai mesmo Vamos lá Vamos lá Vamos pular pra cá Vamos pegar aqui o negócio, gente Ah, não veio Calma Vou sem mola Não, vou com mola Vou com mola, gente Vai dar Ah, gente É porque eu desaprendi Como é que passa Acho que é por causa da mola Calma Deixa eu tirar ela Acho que foi a mola mesmo, viu, gente A mola tava me atrapalhando aqui Calma, deixa eu Vou pegar a mola agora Pra pular pra cá Pra ficar mais Pulei na hora errada Então, gente Vamos lá, né Eu pausei aqui o vídeo Né Pra poder passar a fase amarela, gente Porque tava dando trabalho Pra passar ela, gente Mas eu não sei se eu vou passar a torre Porque, tipo assim Não vai dar tempo, sabe? Eita Bati minha cabeça Ah, não Pulei uma Nossa, gente Pulei muito caminho Ó, como é bom pular caminho Calma, aqui tem que dar um zoom na tela Porque senão fica muito difícil, gente Pra passar Calma Pula pra cá Não Ai, gente Eu vou pra Eu vou pra outra Fase Então, gente Vamos lá, né, galera Vamos tentar passar as outras fases Vamos pular pra cá Essa fase azul Ela é Nossa, quase que eu morri Não vou falar, gente Porque, tipo assim Se eu falar que é fácil Eu vou Meu Deus Meu Deus, gente É só eu falar da fase Que eu morro Sempre, sempre, sempre É assim Muito chato, gente Aff Calma Gente, pelo Eu não consegui passar a outra fase E essa daqui Eu acho que eu também não vou conseguir, gente Porque, tipo assim Eu sou muito noob Eu jogo torre pra morrer Calma, gente Pronto Eba, gente Não acredito que é essa Ah, gente Olha aquela fase roxa Eu nunca passei essa fase roxa, gente Só passei duas vezes Mas foi porque tava com Com laser Com laser, não Com escudo, gente Nunca passei ela sem escudo, não Mas vamos tentar, né, gente Eu não sei se eu pulo Agora eu vou pular, agora, gente Por que isso sempre acontece, gente Nossa Gente Ai, meu Deus Nossa Gente, o chato é que toda vez Eu caio Eu pulo Eu entro dentro do bloco Ó, tá vendo? Eu entrei dentro do bloco Gente, tá impossível de passar essa outra Gente, sério Tá muito difícil Gente, eu não tô conseguindo, gente Passar Tá todo mundo morrendo também Porque ninguém tá conseguindo passar aquela fase roxa, gente Aquela fase roxa é o problema de tudo, gente Tá muito difícil passar ela Né, tá difícil passar todas as torres, né, gente Porque eu tô morrendo em todas Mas vamos lá, né, gente Vamos lá, vamos lá E, gente Calma Ai, gente Sério Tá me dando raiva, gente É porque eu quero trocar de servidor Mas eu não posso trocar de servidor, gente Porque eu já tô jogando aqui com A Nossa, gente Com a Nanda Gente, eu vou pausar o vídeo Se eu conseguir passar, eu volto Mas galera, esse foi o vídeo Espero que vocês tenham gostado Se você gostou, deixa o seu like Se inscreve aqui no canal Ativa o sininho E até o próximo vídeo Gente, não reparem na conversa, tá? E até o próximo vídeo